Agora um flagrante da irracionalidade do trânsito que por muito pouco não acabou em morte. A imagem foi gravada por uma câmera da prefeitura em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. E mostra o momento em que um carro entra num posto de combustível e atropela o motociclista. O motoqueiro consegue escapar. O motorista foi preso e disse que acelerou o carro de propósito porque o motociclista tinha batido no carro dele. Agora vai responder por tentativa de homicídio. O motociclista está bem.